Eu te agradeço, Deus Vou se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus Vou se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história Um beijo, eu vejo o que ninguém poderia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você, só vivo pra mim, a honra A glória, a glória, a glória, a glória, a glória e o louvor Eu sei que não desistir Eu sou de Deus, eu sou de Deus E o levantar das minhas mãos É pra te ver que te pertenço, Deus Música Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só o vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Celegramos a ti, Jesus Aleluia Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja, do tempo de Paulo De Pedro e de João Que enfrentaram a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Fobre o sangue Tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Como foi nos primeiros cristão Como foi nos primeiros cristãos Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Faz a chama arder neste povo Como foi nos primeiros cristãos Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Faz a chama arder neste povo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Faz a chama arder neste povo Faz a chama arder neste povo Reaviva tua igreja de novo Começando em meu coração Começando em meu coração Tá linda pátria estou bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus Saudade Oh quando é que eu vou Passarinhos pelas flores Querem me encantar São vão terrestres esplendores Mas contemplo meu lar Jesus me deu a sua promessa Me vem buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados Meus pecados foram muitos O enculpado sou Porém seu sangue põe me limpo Eu para a pátria vou Qual Filho de seu lar Saudoso Eu quero Quero ir Qual Passarinho Para O Ninho Para Os Braços Seus Fugir É Fiel Sua Vinda Certa Quando Eu Não Sei Mas Ele Manda Estar Alerta Do Exílio Voltarei Sua Vinda Guardo Eu Cantando Meu Lar No Céu Seus Passos Hei de Ouvir Soando Além Do Escuro Véu Passarinhos Belas Flores Querem Me Encantar São Vãos Terrestres Esplendores Mas Contemplo Meu Lar Mar Na Mar Mar Passaremos As belas flores querem me encantar Salvam os terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar Oh meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar A Tua mão divina vem me ajudar Não temerei Amparado por Ti mesmo, meu Jesus Oh Salvador A vitória me vem por Tua luz Por Ti espero somente, meu Senhor Para andar de valor em valor Oh meu Jesus Minhas forças hei de ver mais aumentar Tendo a fé Tua graça me há de bastar Oh meu Jesus Encostado em Teu braço vou andar E com amor Na sã palavra meditar Sempre assim Na peleja por Jesus O coração do Teu amor Rei de Te ver Glorioso no céu de esplendor Oh meu Jesus Oh meu Jesus O Teu nome invocarei como amor Todo poder Todo poder Todo poder Te foi entregue Salvador De todo ser O joelho ante Ti se dobrará Que és o Senhor Toda língua Toda língua testificará Dos nossos pés Dos nossos pés Queiro afirmar Na rocha Que não se pode abalar Oh meu Jesus Tua graça Quero sempre procurar Até que eu vá Nos Teus braços De enfim repousar A graça e a paz meus irmãos Vamos agora abrir nossas Bíblias No texto que dá sequência A nossa série de reflexões Que hoje Está no Evangelho de João Capítulo 6 Versículos de 16 a 21 Você pode ler Pela tela Ou pela sua Bíblia Como achar melhor Acompanhe conosco a leitura Ao descambar o dia Os seus discípulos Desceram para o mar E tomando um barco Passaram para o outro lado Rumo a Cafarnaum Já se fazia escuro E Jesus ainda não Vieram a ter com eles E o mar começava A empolar-se Agitado pelo vento Rígido que soprava Tendo navegado Uns 25 a 30 estádios Eis que viram Jesus Andando sobre o mar Aproximando-se do barco E ficaram possuídos De temor Mas Jesus lhes disse Sou eu Não temais Então eles de bom grado O receberam E logo o barco chegou Ao seu destino E amém Queridos A vida de todas as pessoas Nesse mundo Independente de serem Ricos ou pobres Religiosos ou não religiosos A vida de todos Passa por adversidade Não há um ser humano Sequer Que consiga viver Nessa vida Independente das condições Econômicas Ou intelectuais Que ele tenha Se for um homem sábio Se for um homem leigo Em algum momento da vida Ele vai passar por dificuldades Por provas Por coisas que ele Não gostaria de passar Algumas dessas dificuldades Às vezes Parece com uma tempestade Vem com Ímpeto Com força Vem com Muita Dificuldade para ser solucionada E aí quando nós olhamos Para esse texto de Jesus No mar Dos seus discípulos Nós chegamos a pensar também Que algumas dessas tempestades Elas são tão fortes E alguns desses problemas São tão intensos Que eles Ficam parecidos Um com a outra Ou seja Uma pequena dificuldade Que aumentou Cresceu E de repente Virou uma tempestade Na nossa vida O problema é que Muitas pessoas Não sabem como lidar com isso Como resolver isto E outras Conseguem superar muito bem Qual é a diferença? Hoje eu quero mostrar No texto Que para muitos de nós A diferença está Em ter Jesus Em sua vida Então nós vamos Abordar nesse tema A diferença de ter Jesus Em sua vida Porque esses discípulos Esse texto é narrado Por praticamente Todos os evangelistas E cada um tem Um foco diferente Alguns mais detalhistas Outros menos Marcos conta com mais detalhes Mateus conta com detalhes João é mais sucinto Nessa passagem Entretanto eu quero Dentro desse foco De João Abordar Aquilo que eu achei De mais relevante Para a nossa edificação espiritual E eu vou chamar A atenção de vocês Para as três coisas Que eu sempre Costumo colocar em pauta Primeiro A vida sem Cristo Já é uma tempestade Simples fato De não ter Jesus Em nossa vida Já é uma grande dificuldade Para nós rompermos Algumas barreiras E passarmos por alguns problemas Em segundo lugar Nós vamos observar Que Jesus tem um controle Ou seja Ele anda Sobre a tempestade Ele triunfa Sobre a tempestade Ele tem domínio Sobre ela E a tempestade Para Jesus Não existe Então Nós vamos Para a terceira observação É que A presença de Cristo Faz tudo se acalmar Colocando ele Na nossa vida Na nossa casa No nosso lar Nos nossos negócios Nos nossos empreendimentos Em tudo que for Do nosso interesse Nós temos condições De aplacar De acalmar Por mais intensa Que seja a tempestade E aí O que que acontece Vocês Estão acompanhando O texto conosco Vocês viram Que no texto anterior Jesus multiplicou Cinco pães e dois peixes E alimentou Uma grande multidão E ficaram todos Muito impressionados Quando terminou Aquele evento Embora João Não faça Essa narração Mas Marcos diz Que Jesus Impeliu os discípulos Colocou-os no barco E mandou que eles Passassem para o outro lado Na margem E ele Por sua vez Subiu para orar Na presença de Deus Os discípulos Então tomaram o barco E seguiram Para o outro extremo Para o outro lado Na terra de Cafarnaum E começaram a navegar Agora eu quero Chamar a atenção De vocês Nesse contexto Sem Jesus É claro Que sem Jesus Fisicamente Mas isso pode representar Que em alguns momentos Da nossa vida Nós tentamos Levar a nossa vida Sem Jesus E veja o que acontece Com a vida Desses homens Que estavam navegando Sem Jesus O texto vai registrando Em algumas Frases E algumas palavras E a primeira observação Que eu peguei aqui é Estava escuro Estava escuro E a escuridão Sempre já é Uma situação Difícil Porque algumas pessoas Têm medo Do escuro Ou o escuro Não lhe oferece Não lhe proporciona Uma tranquilidade maior Para você Se conduzir Você não sabe Exatamente Para onde está indo Não tem como Você pautar Cada passo seu Quando você está Andando em trevas E o detalhe Jesus Não estava com eles Então quando você Está andando com dificuldade Quando você está Enfrentando alguma prova Quando você olha Para um lado E você não vê Uma luz Quando você não vê Uma saída Quando você não vê Uma solução próxima E você percebe Que Jesus Não está com você Você não tem Com quem contar Nós registramos Um episódio De uma outra tempestade Que Jesus estava Com seus discípulos E o texto diz Que Jesus estava Dormindo na popa Da embarcação Naquele episódio Obviamente A tempestade Foi forte O momento era difícil Mas havia Uma vantagem Muito grande Jesus estava No barco Ainda que dormindo Na popa da embarcação Não demorou muito Na hora do desespero Acordaram Jesus E ele levantou-se Estendeu a sua mão E disse ao mar Cala-te Aquieta-te Disse ao vento Para E houve grande bonança E toda a situação Foi resolvida Porque Jesus Estava no barco Veja a situação Que esses irmãos Estão enfrentando hoje Eles estão nas trevas Eles estão navegando No escuro E Jesus Não está no barco Talvez você tenha Se sentido Muitas vezes assim Quando você está Andando por uma situação Uma jornada difícil Um caminho Que não é muito fácil De ser percorrido E você não percebe Você não sente A graça E a presença De Jesus Na sua vida Então Para complicar Ainda mais A situação O mar começou A ser agitado Pela força do vento Começou a empolar-se A virar Uma verdadeira tempestade O ambiente Deixou de ser Um ambiente Tranquilo Aprazível Para se tornar Um ambiente De muita Intensa Tempestade Na vida Das pessoas Eu não sei Se você já teve A oportunidade De viver assim Eu não estou falando De você ter navegado No mar Ou quem sabe Viajado Numa estrada Desconfortável Mas em alguns momentos Da nossa vida Nós andamos Por dificuldades Nós enfrentamos Algumas Coisas Ruins Na vida Nós passamos Por alguns problemas Sejam eles Econômicos Familiares Sejam eles De origem De relacionamento Com pessoas Com amigos São coisas Que acontecem Na vida Dos grandes E pequenos Dos ricos E dos pobres De todas as classes Que estão Sobre a terra Em algumas horas Nós paramos Para pensar E dizemos Não é possível O mundo Vai cair na minha cabeça Vai desabar tudo Eu não sei mais Por onde fazer Isso é coisa Que todo ser humano Mortal Passa por ela E esse momento É muito difícil Porque é uma Verdadeira Tempestade Na sua vida E veja o que Acontece Eles estão Numa tempestade O tempo Está escuro Jesus não Está com eles E o mar Está agitado Tremendamente Eles estão Desesperados E não sabem O que fazer Isso já aconteceu Com você Ou quem sabe Isso está acontecendo Com você Você já olhou Para todos os lados Eu não sei Se você pode imaginar Mas aqui é o mar E como eu costumo dizer Uma força de expressão Mar não tem nem cabelo Para você segurar Quando você vai se afogar Você pelo menos Tem alguma coisa Para se segurar No mar não tem onde Se segurar Você olha para um lado Para o outro Você não vê a margem Você não vê um lugar Onde você possa se abrigar Você não vê um porto Você não vê absolutamente nada Você está desabrigado Você está desamparado Você não tem onde se agarrar Onde se segurar A sua única esperança É o Deus do céu E no contexto Desses discípulos aqui Talvez eles tivessem se lembrado Se pelo menos Se pelo menos Como da outra tempestade Jesus estivesse conosco Eu não sei Se você pode imaginar uma coisa Mas eles já sabiam De uma coisa sobre Jesus Jesus controlava a tempestade Ele tinha o poder sobre ela Ainda que naquele dia Que ele foi despertado Ele levantou a sua mão E tudo foi resolvido Agora eles de repente Eles avistam Jesus O texto diz Que Jesus tem o controle Ele anda sobre a tempestade Esse é o bom É o bom momento De saber E de reconhecer Quando você é um cristão Você tem um Deus Você tem o Cristo E sabe que não tem Tempestade grande para ele Não tem tormenta Terrível para ele Ele caminha sobre ela Como se fosse uma calçada Como se estivesse andando No jardim da sua casa Ou na praça da cidade Para ele tudo é muito simples Ele vem caminhando E os discípulos Avistam ele caminhando Os discípulos Talvez pudessem Até ser alentado Nesse momento Mas eles estavam com medo Eles estavam nas trevas Ele não poderia reconhecer De imediato Eles não sabiam Que era Jesus Que estava lá Por isso eles tiveram Foi um terror para eles Eu vou chamar a atenção De vocês para um detalhe Toda tempestade Nos ensina A conhecer melhor a Jesus A conhecer melhor o nosso Deus Provas difíceis Não sei se você se lembra Por exemplo Do episódio de Jó O texto de Jó No início do livro Deus faz um elogio a ele E fala com Satanás Conforme aquele texto narra Dizendo assim Tu viste meu servo Jó Ele é fiel Ele é íntegro Temente a Deus Se desvia do mal Ou seja É um cara perfeito E foi Deus Que falou isso sobre ele Um testemunho Dado pelo próprio Deus Mas O texto Narra a história E Jó cai nas provas E cai nas lutas E sofre as percas E perde a família E perde os bens E sofre Perde a saúde E vai até o limite Da sua capacidade Até o fim Das suas forças E Deus No final do livro O restaura Depois de toda a pressão Dos amigos E tanta coisa Você conhece a história É uma história realmente Muito desafiadora Mas quando Jó Supera essa luta Quando ele passa Por cima desses problemas Ele faz Uma observação No fim do texto E ele diz assim Deus Eu te conhecia Superficialmente Meu Deus O que é superficialmente Quando o próprio Deus Diz que ele é íntegro Reto Temente a Deus E se desvia do mal Mas ele diz assim Eu te conhecia Superficialmente Passei por uma luta Enfrentei uma tempestade Passei por um problema Mas agora eu sei Quem é o Senhor Aqueles discípulos Que estavam com Jesus Na primeira tempestade Quando Jesus estendeu a mão Que parou o vento Que acalmou o mar Eles botaram a mão no queixo Se espantaram Dizendo Meu Deus Quem é esse Que até o vento Lhe obedece Ou seja Eles não conheciam o Senhor Tempestade nos ajuda A conhecer o Senhor E olha só O que esses irmãos Estão passando aqui Eles olharam para o mar Eles viram o Senhor E eles se espantaram Se assustaram Como se eles estivessem Vendo um fantasma Eles se desesperaram Porque até pensaram Que era um fantasma Meu Deus Socorro Estamos mortos Perdidos O que será de nós Por sorte deles Jesus falou Não temas Sou eu E olha a coisa boa De ser um cristão E eu sei que Nós já tivemos As nossas provas Nós já esperamos As nossas Dificuldades passarem Nós já choramos Nos nossos travesseiros Nós já nos desesperamos Nas horas difíceis Da nossa vida Mas tem um dos momentos Mais importantes Na vida do cristão Mesmo que a solução Não seja Chegada a ele De imediato A voz de Deus A palavra de Deus Quando Deus fala Quando Jesus fala Nos alentamos Nos confortamos Quando ouvimos A sua voz E quando Jesus Falou de lado No meio da tempestade Não tem mais Sou eu Aí os discípulos Acalmaram-se um pouco Dizem Quem é que está falando É o Senhor É ele mesmo Será ele Eu conheço A voz dele Só pode ser o Senhor Meu Deus do céu É ele que está falando Então se é ele Eu posso me tranquilizar A tempestade Vai se acalmar Porque é importante A presença dele Na nossa vida Mas Eles temem Porque eles não conhecem Eles não sabem Quem é Jesus É muito importante Conhecer a Jesus É muito importante Saber quando ele fala Ele disse Nas suas Nas suas mensagens Diz que a ovelha Conhece a voz Do seu pastor E o pastor Conhece as suas ovelhas Ele sabe Quem é você A pergunta é Você sabe Quem é ele Você consegue perceber Quando ele te fala Você é capaz De ouvir A sua voz De compreender Que é Deus Que fala com você Que é o teu pastor Que é o teu Senhor Que te estende a mão Porque esses discípulos Tiveram essa oportunidade E de repente Eles se sentiram Encorajados Nesse texto Eles se sentiram Alentados Por causa da voz Do Senhor Então A presença De Cristo Faz O mar Se acalmar Porque logo Que eles ouviram Durante a tempestade Eles permitiram Eles receberam Eles abriram O coração De bom grado Jesus entrou Naquele barco E eles não tiveram Mais medo É importante Quando Jesus Entra no barco Há textos Interessantes Porque Bateus Faz uma narração Mais ampla Desse assunto E diz que Quando Jesus Entrou no barco E aquela história Toda de Pedro Andar com ele No barco Aquela que não está Registrada No evangelho de João Nós não vamos Entrar no detalhe Mas é que No final Dessa tempestade No final Quando Jesus Entra no barco Que o mar Se acalma Eles têm Uma outra observação Diferente daquela Que eles tiveram Na primeira tempestade Eles dizem assim Verdadeiramente Tu és o Filho De Deus Ou seja Agora nós conhecemos O Senhor Tempestades Tem esses valores Tribulações Tem esses valores Na nossa vida É uma oportunidade Que você tem A gente chora Por ela Reclama E é claro Que ninguém Quer passar por ela Porque é um momento Difícil da vida Mas no final Da tempestade No final Da prova Você pode dizer assim Meu Deus Que experiência fantástica O Senhor está comigo Eu posso confiar nele É seguro confiar nele É bom confiar nele Ele está sempre conosco Em qualquer circunstância Da nossa vida E eles receberam O Senhor Jesus De bom grado E aí então Posso dizer assim A partir de agora A sua jornada Não é sem Jesus A partir de agora A navegação Não está mais Sem a presença Do Mestre E é isso Que faz a diferença Por isso que eu digo assim Há coisas Na nossa vida Que elas não são Solucionadas de imediato Mas quando você tem Jesus Isso faz a diferença Por quê? Porque te encoraja Porque te fortalece Eu às vezes Comparo Quando nós éramos Crianças E você sabe Que uma criança Quando Arruma uma confusão Com alguém Quando os meninos Mais velhos Maiores do que ele O desafiam O incomodam Ele sai Desesperado Com medo Correndo Mas se por acaso Em algum momento Ele vê O pai dele por perto Ele se enche De força Se vira para trás Assim com aquela ousadia E fala de peito erguido E agora? E aí? Vai encarar? É mais ou menos Como quando Pedro Quis cortar Quis cortar a orelha Do soldado romano Lá na hora Que prenderam Jesus Uma coragem Fora de série Quando Jesus está com você Você tem coragem Quando Jesus está com você Você tem ousadia Quando Jesus está com você Você não tem medo De nada Você é capaz De andar Sobre a tempestade Junto com ele E nessa jornada Nesse ponto Da passagem Jesus entrou No barco E a tempestade Se acalmou E a jornada Foi concluída O texto diz assim E eles chegaram Ao fim Da sua jornada Chegaram ao final Do seu caminho Jesus Na sua vida No seu lar Nos seus empreendimentos No seu coração É capaz De levar você Ao destino final Que você almeja Confie nele Entregue sua vida a ele Sabe que ele pode cuidar Esta é uma boa oportunidade Para você Avaliar onde você está E onde Jesus está Na sua vida Ele está longe de você Ou está perto Ele está fora do seu barco Ou está dentro do seu barco Ele é um personagem importante Na sua casa No seu coração Ou ele é apenas Um visitante casual Porque essa é uma oportunidade Que você tem De colocar Jesus No seu coração Na sua vida Na sua casa Nos seus negócios Em tudo que é seu E confiar inteiramente Na sua graça E na sua promessa Então Vamos fazer a nossa oração Nesse momento Eu quero que você Curve a sua cabeça E se você quiser Nesse momento Tomar decisões importantes Você pode fazer Não somente Aquela decisão De confiar a ele Os seus problemas De entregar na mão dele Suas dificuldades De pedir Senhor Essa tempestade Já ultrapassa Os limites Os limites Da minha capacidade Estou aterrorizado Como quem está Vendo um fantasma Fala comigo Alenta o meu coração Entra no meu barco Na minha vida Estende a tua mão E acalma Esse terror Que me assola Me amedronta E se você quiser Nesse momento Também tomar a decisão De passar a ser Servo dele Servi-lo Com integridade Andar no seu caminho Então Você curve a sua cabeça E ore junto comigo Amado Deus Nós estamos Na tua presença Nós entregamos A ti Senhor Tudo o que Nós somos Tudo o que nós Pretendemos ser Nós confiamos Na tua promessa Na tua palavra E pedimos a tua benção Sobre as nossas vidas Olha os teus filhos Que estão aí Orando Alguns ajoelhados Outros sentados Que a tua mão Seja estendida Sobre as suas vidas E aqueles que estão Tomando decisões A teu respeito Que o Senhor Os alcance Que os perdoe E que os seus nomes Sejam escritos No livro da vida Concede a tua graça Concede o teu perdão Abençoa Cura as nossas dores As nossas enfermidades Resolve os nossos problemas Da forma que o Senhor sabe Acalma a nossa tempestade E faz de nós Pessoas seguras E confiantes Com a tua presença Em nossas vidas É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém